Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você tá assistindo, então boa alguma coisa. Você tá bem, se tá legal, eu quero saber. Namastê, bitch. Pois é, segundo dia em casa e hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, vão ser assim drops, pílulas, porque eu vou estar te mostrando o que eu tenho que fazer basicamente durante o dia. Então, agora quase 6 horas da manhã, eu devia estar acordando às 6, agora são 5h53, porque é hora de tomar remédio. Então agora é hora de tomar o Tramadol e também... Ah, o que é isso aqui mesmo? Isso aqui é o remédio pra acabar com a infecção, esqueci o nome. Aqui é o remédio, os dois estão aqui, então... Que gosto horrível! Vou voltar a dar uma dormidinha, daqui a pouco eu acordo só pra tomar banho, fazer o curativo e depois ter mais remédio durante o dia. Hora de nanar. Acabei de tomar banho, então ó, cabelo todo molhado. E eu tenho que admitir que eu tô super atrasado, porque eu deveria ter tomado banho por volta de 9, 10 horas, mas olha, 11h52, eu dormi muito. Eu tô muito cansado, mas também eu não vou me forçar não, sabe por quê? Quando a gente dorme, o nosso corpo, o nosso organismo se recupera melhor de qualquer tipo de acidente. Então, se eu tiver que dormir mais, eu vou dormir mais, aliás, ontem eu dormi por horas, eu cheguei em casa, eu dormi uma média de 10 horas, acordei, comi alguma coisinha e voltei a dormir. Mas então, tá quase na hora de tomar o segundo lote de antibiótico e remédio também para a dor, mas enquanto isso eu vou fazendo o meu curativo. Não vou ficar te mostrando o curativo, porque você já viu em vários vídeos, mas eu vou te mostrar como é que tá a minha perna depois da infecção. Tá um pouco molhada, eu preciso secar, mas você vai ter uma ideia, tá? Ó, todas as infecções foram embora, tá vendo? Só ficaram alguns pontinhos. Pontinhos pequenininhos. E aquela feridona absurda começa a cicatrizar. Acho que vai demorar um tempinho, mas já tá melhorando. Aqui também tá com um ponto bem inflamado, tá bem melhor. Então se você ver a minha perna, tá bem melhor, né? Não tem mais aquela infecção toda. Mas ainda continua feia, né? Olha só, vamos comparar. Preciso tirar isso aqui, isso aqui é a minha identificação do hospital. Preciso cortar hoje. Olha a diferença entre as duas pernas, que estranho, né? Bom, hora do dressing então, e depois eu te mostro quando estiver pronto. Vou tomar um remédio agora, ó, 11h54, então... É, isso também já vale como segundo remédio. Vamos lá então, aqui, ó... Hora do segundo... Opa, caiu! Hora do segundo remedinho do meu dia. Então... O gosto é muito ruim. O gosto desse chá é uma delícia, mas o gosto do remédio... É, não dá. Provavelmente o alarme vai tocar, porque eu coloquei o alarme pra tocar às 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, ó. 11h56. Então é isso, fazer o dressing já mostro pra você, tá? Acabei de fazer então meu dressing, tá bonitão, tá ficando cada vez mais rápido. Demorou uma média de 12, 13 minutos, então tá muito bom pra quem demorava 45 minutos, mas também eu tenho que admitir que o dressing agora é muito mais simples. É passar o hidratante, que é o Bepantol, Bepantene, here, aqui na Austrália, né? Ok, 6 horas da tarde, acabei de acordar, aqui ó, 6h03, com o alarme. Gente, tô muito preguiçoso. Eu só durmo, eu não sei se é do remédio, no hospital eu não tava dormindo desse jeito. Mas agora eu só durmo, eu tô dormindo tranquilamente umas 18 horas, eu acho, por dia. Então vamos lá. Etapa número 3 do meu dia, os remedinhos das 6 horas. Molhar a boca, porque o gosto disso aqui é horrível. Então vamos lá, ó, aqui. Precisava fazer a barba, mas eu tô com muita preguiça hoje. Resolvi ficar dormindo o dia inteiro. Vou dar mais uma dormidinha e depois vou acordar pro jantar. Devo dormir mais um pouquinho até acordar pra quarta etapa do vídeo de hoje, que é o outro remédio da minha noite. Então como eu te disse, são quatro vezes ao dia tomando remédio. É isso, então a gente vai se ver daqui a pouquinho. Tchau. Ok, vamos então pra quarta etapa do meu dia. Já deu pra perceber que eu tô com visual novo, né? Tava dormindo, aí eu acordei pra jantar. Falei, deixa eu aproveitar e fazer a barba, né? Porque tava muito feio. E olha, quando eu fico muito tempo sem fazer a barba, ferra a minha pele inteira. E aliado com esse monte de medicamento que eu tô tomando... Olha, olha o horror. Então, quer dizer, tá vermelho na perna, tá vermelho aqui, tá vermelho aqui... Tá tudo vermelho mesmo, viu? Tá bagaça. Então eu vou aproveitar, tô com muito sono. E eu acordei tem mais ou menos uns 20 minutos. Tava com uma vontade absurda de assistir vídeos. E aí sabe como é, né? Fico assistindo YouTube. Minha mania, tô viciado. E hoje virou uma maratona, assim. Tô assistindo o canal da Simone o tempo todo. Aí, ó, a minha lindinha mostrando uma rata. Vou terminar de tomar remédio, assistir um pouco mais dos vídeos da Simone e nenar. Porque amanhã tem um novo dia, né? Bom, então vamos lá. Ixi! É, fazendo merda aqui. Vou dar uma molhada na boca, né? Porque o gosto do antibiótico, olha. Então, tomar os dois remédinhos, tá vendo? O pink. E esse aqui que é... Ah, caramba! Vou te falar uma coisa, eu tô bastante contente com esse remédio pra tirar dor. O Tarjin. Porque tá me tirando a dor bem mesmo, viu? Eu não tô precisando tomar o Endone. Esse remédio aqui que eu gritava quando eu tava com dor. E eu ficava reclamando com o médico que eu tinha que tomar o tempo todo. O Tarjin tá fazendo um bom trabalho, então. Olha o estado que fica a meia. Vai descendo. E vai subindo. Aí vai, ó. Não fica cobrindo o que tem que cobrir. Então, eu tenho que tá sempre... Puxando. Pra cobrir. Opa! Opa! Sabe o que é isso? Alarme. Porque eu coloquei o alarme na hora de tomar remédio, né? Então, meia-noite. Já tomei. Agora eu vou voltar a assistir um pouco mais do YouTube. E vou nanar. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! Tchau!